Quem mais poderia me dar a segurança para atravessar os desafios da vida? Quem poderia me dar confiança no próximo passo? Quem mais iria me vestir de coragem para vencer cada dia? Quem esperar com certeza que não iria me deixar na mão? Só você papai, meu herói de toda hora e cuja presença será sempre minha segurança Uma homenagem da Polícia Militar de Pernambuco a todos os pais Nossa presença, sua segurança Uma homenagem da Polícia Militar de Pernambuco Uma homenagem da Polícia Militar de Pernambuco